Olá galerinha do barulho, bemvenidos a mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo eu vou analisar Morissette Amon, uma incrível cantora, uma música que eu já havia feito uma análise anteriormente, que é Gustoko Nang Bumital, eu peço desculpa se eu falei o nome equivocado, mas de qualquer forma eu vou fazer uma análise dessa canção, para quem não sabe só que eu estou de heavy metal, muito instrumentista, produtor e compositor, e nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica em relação ao comportamento vocal, ao arranjo musical, e sempre que eu julgar necessário eu vou fazer minhas observações técnicas, antes de tudo te convido a me seguir nas outras redes e plataformas, em breve eu vou começar a fazer lives na plataforma roxa, portanto eu vou ficar muito feliz e muito grato se você me seguir e se você quiser ver minhas análises ao vivo, fique à vontade, a mensagem foi passada e vamos com o mais importante, vamos analisar Morissette Amon! Morissette, uma cantora muito, muito boa, ela sabe utilizar e trabalhar muito bem com a voz dela, e acho sempre impressionante como ela consegue adicionar muito ar ao redor da nota, e ela soa com muita qualidade fazendo isso, e isso é algo que eu acho extremamente difícil. E ela em alguns momentos ela atenção de uma maneira diferente às cordas vocais, e ela sai um pouco dessa desse ar em torno da nota e acaba transmitindo um pouco mais clareza sua voz, mas são momentos muito rápidos, ela é uma cantora muito habilidosa e muito rápida. Músicas que geralmente costumam ter essa introdução A gente vê que é um instrumento de teclas e somente a voz dela Provavelmente em algum momento vai vir muito mais elementos musicais Vai tornar essa música muito maior E isso faz com que eu fique muito ansioso para ver o que vai vir depois Ela tem muita flexibilidade vocal É incrível como ela consegue botar, tirar a região Deslocar a voz dela em regiões diferentes Então, deslocando a voz, ela coloca uma voz mais clara, uma voz mais escura Ela coloca lá ao redor da nota, ela usa falsete Ela é uma verdadeira acrobata vocal Novamente ela trabalhando muito com essa abertura da voz Muito dinâmica Ela é muito dinâmica para cantar Eu já fiz uma análise em relação a essa música A Morissette cantando essa canção Mas naquela ocasião, naquele vídeo, ela estava simplesmente cantando E se utilizando de instrumento de teclas e somente isso Aqui a gente tem mais elementos musicais Até porque já foi possível ver no início do vídeo Que há uma banda acompanhando ela E agora a gente já tem uma dinâmica bem diferente Daquele vídeo anterior Porque agora já foi adicionado uma bateria e um baixo Então, aos poucos, a música vai criando e ganhando elementos E ficando muito maior É muito interessante ver a música por essa dinâmica Por essa perspectiva Com o uso de outros instrumentos Porque como naquele outro vídeo A Morissette era somente a voz e instrumentos de teclas Agora a gente pode ter uma dimensão maior Do que é essa canção Com essa riqueza de instrumentos Elementos musicais E a perspectiva Acaba sendo bem mais ampla Ela tem um vibrato muito consistente É muito consistente o vibrato dela E isso somente confirma Essa observação que eu estou fazendo Pelo fato de ela ter um controle Incrível da voz dela E ela faz coisas muito rápidas Em pouco tempo ela faz muita coisa Ela é muito, muito habilidosa Ela administra muito bem o mar Ela projeta Ela faz um trabalho muito interessante em alguns momentos Com o uso de voz mista Então ela escurece a nota E depois ela abre muito a voz dela E a voz dela fica muito mais clara Porque ela transita Ela desloca a região da voz dela Da região de peito Com máscara Para uma projeção Da máscara para o belt E são trabalhos musculares Que ela faz com as cordas vocais E com o uso da respiração dela O que dê essas texturas E sonoridades diferentes na voz dela Ela é fantástica Amor Isso é incrível E tem uma coisa que faz parte Da assinatura Da característica vocal dela Que é o uso dessa distorção vocal Ela usa muito essa distorção vocal Isso faz parte Da personalidade dela Como cantora Olha isso Que trabalho incrível Incrível Ela tem uma dinâmica Muito interessante Que ela faz Que ela coloca Para trabalhar nessa canção É um trabalho muito Primoroso E é muito diferente É muito diferente Do que eu já ouvi Da Morissette cantando Apesar de eu já conhecer essa música E ver aqui os instrumentos musicais A dinâmica é fantástica Ela realmente tem uma métrica Que ela coloca na voz dela Que é incrível Apesar de eu já Uhul! Novamente, foi essa história, essa distorção vocal Incrível Maravilhoso Maravilhoso Uhul! 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 Olha como ela insere muita distorção vocal Realmente, novamente Morissette está confirmando Tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo Perceba como isso é muito presente Na interpretação dela Não somente nessa canção Mas quem acompanha Morissette Em outras canções Principalmente ela cantando ao vivo Sempre vai perceber esse uso de distorção vocal E que é colocado de uma maneira Que eu considero ser muito difícil Uhul! 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 Uau! Uau! Uhul! 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 fantásticas com a voz dela e aqui a gente já tem muito mais elementos musicais, faz com que a música ganhe uma dinâmica incrível e ela é muito talentosa e sempre é um prazer estar ouvindo e analisando a Morissette porque ela realmente é uma cantora que tem uma qualidade interpretação incrível, mas essa é a análise e reação técnica desse vídeo se você quiser mais análises de reações técnicas a incrível Morissette, deixe mais sugestões nos comentários, se inscreva no nosso canal ativa a notificação, clique no gostei e compartilhe esse vídeo eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise tchau